Oi meus amores, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo preparando, hoje eu vou preparar a janta Então vai ser preparando a janta da família, aí vai ser um cozinha e fala, preparando a janta e fala Aí vocês decidem o que vocês acharem melhor Bom, vou fazer a janta agora, como eu falei E a carne tá aqui, porque eu acabei de ir ao mercado, então nem coloquei na jovem ainda Porque eu já vou começar a fazer, o que eu vou fazer? Vou fazer bolenta Faz muito tempo que eu não faço Antes de começar o falatório e cozinhar, já deixe bastante like, eu esqueci de falar pra vocês Deixe bastante like, se vocês gostam desse tipo de vídeo de preparando a janta pra família Preparando o almoço, preparando o café da manhã, preparando qualquer coisa, conversando aqui com vocês na cozinha Deixe bastante like, porque quando o vídeo tem bastante like, o que eu faço? Eu faço de novo Então se vocês querem mais vídeos assim, ó, mete bastante joinha nesse vídeo Não vou ensinar pra vocês, aqui vai ser mais um bate-papo, não vou ensinar pra vocês Porque já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a carne moída e ensinando a fazer a polenta Então eu vou deixar aqui no box de informação, serão os dois primeiros links da polenta e da carne moída, tá? Então só vai ser um bate-papo aqui mesmo Se vocês quiserem... Uh! Se vocês quiserem ver a receita certinho, é só clicar no link depois desse vídeo, tá? Assiste esse vídeo e aí depois vocês clicam nesse link Claro, gente, a receita é rápida Mas esse vídeo acaba sendo longo porque eu fico conversando com vocês, ó Dois minutos aqui conversando com vocês, entendeu? Então por isso que acaba parecendo que tipo Nossa, que receita comprida, meu Deus, que demora pra fazer receita Mas não, é muito rápido Só que a bicha aqui fala demais, né? E tem que parar, conversar com vocês Tá, então cheio de enrolação É... o que a gente vai fazer? Vou cortar o alho E aí eu já vou cortar pra carne moída e pra... Pra carne moída e pra polenta já Já vou amassar já Então vamos lá Ó, a panela... Ai, isso aqui eu não consegui ver bem, né? Deixa eu puxar o meu pra cá Vocês vão continuar não vendo bem Será que assim fica melhor? É... Dá pro gasto Bom, então aqui Essa panela de trás Opa Será a carne moída e aqui a polenta E aí, como é que vocês estão? Hoje eu acabei de chegar da natação E levar as crianças Que eles estão fazendo natação Eu vou amassar, tá? Eu só tô dividindo aqui Eles estão fazendo natação E eu estou muito feliz com isso Eles amam Eles estão amando E eu fico feliz, né? Porque isso faz um bem danado pra eles Gente, eu amo alho Eu não sei vocês aí Mas eu gosto de comida bem temperada Bem temperada Vocês gostam também? Alho, pimentão Temperos naturebas Eu amo também O Anissa eu preciso editar o vídeo Falando em coisas naturebas Editar o vídeo Da torradinha saudável que eu fiz Já gravei Mas só tá faltando editar Mas o tempo tá corrido, sabe? Leva a criança pra isso Leva no outro E volta Ai, eu falei lá no Instagram Quem me acompanha no Instagram Sabe todas as coisas primeiro Porque lá eu tô em tempo real Todo dia Todos os outros dias eu tô lá Que eu estou viciada em água com gás Água com gás Sabe aquela frase de Ai, eu me tornei quem eu mais temia Tá, tá, tá É bem isso Eu me tornei quem eu mais temia Porque eu ainda falava Nossa, como que alguém pode gostar de água com gás Pra que que água com gás existe? Eu e a Carla A gente tá viciada em água com gás Acredita? Você acredita? Deixa eu pegar aqui um negocinho Pra pôr a faca Inclusive eu coloquei A minha Ai Água com gás Aqui hoje eu fui no mercado Comprei bastante água com gás E a que eu compro é sempre dessa marca Platina Quando tem, né Porque às vezes acaba Eu pego qualquer uma que tem Mas o Cardo falou que essa É uma das melhores Inclusive é mais barato Que é a Cristal A Cristal tá R$1,99 E essa aqui tá R$1,29 Ai, gente Opa Que delícia Ai Sabe quando eu ia se rasgando aqui? Antigamente quando eu bebia coca Eu bebia assim Aí começava a rasgar aqui Isso aqui é a mesma coisa, gente Você que é viciado em refrigerante Começa a beber água com gás Porque é gostoso Tanto quanto Não sei se pra você vai ser tanto quanto Mas o que vocês podem fazer É colocar um pouquinho de limão E água com gás Vai ficar tipo uma Sprite Natureba Talvez Mas enfim O custa tentar, né Mel não Não Gente, o cachorro tá com menos móvel Ah, meu Deus Seria cômico se não fosse trágico Eu tô rindo Mas é de desespero Mel não Não Tem nós igual filha O cachorro não é filha É filha tanto quanto Dá gás É teimoso Então vamos Amassar o alho Aqui Prontito Agora amassar O alho da carne moída A polenta A carne moída Eu sempre faço, né Então eu sei de cabeça Como é que é Mas a polenta Eu não lembro muito bem Então o que eu vou fazer Eu vou pegar meu celular Olhar lá o meu vídeo Que tem aqui no canal Pra refrescar a memória Pra eu saber como é que faz Então vamos Tirar aqui Pronto Alho amassado Pra carne moída E a polenta Vou beber mais um pouquinho De água Não, tá falando xixi Iêêê, fez o lugar certo, mamãe Fez o lugar certo, meu amor Fez o lugar certo, iêê É, o que eu vou fazer? Não vou pegá-la, porque eu estou cozinhando, né? Vou colocar um pouquinho de óleo na carne moída Um pouquinho de óleo na polenta E aí, gente, a mesma coisa de lavando a louça, eu vou guardando as coisas também Pra já desocupar espaço Vou colocar tudo certinho, tudo certinho O que eu vou fazer agora? Ai, deixa eu ver o negócio da polenta Eu não lembro se vai... Se vai... Ai, se vai... É, cebola Ai, vai cebola Um pouquinho de cebola Então vamos cortar Aqui Gente, eu gosto sempre de pegar cebola pequenininha assim Porque cebola, se você deixa ela aberta assim na geladeira Ela acaba sugando Eu não sei como é que fala As coisas, as bactérias Eu não sei como é que é, gente Eu não sei explicar Eu sei que não faz... Não é tão bom Então por isso que eu sempre gosto Claro que vez ou outra Quando não tem pequeno eu trago a grande mesmo Mas eu sempre prefiro trazer a pequenininha Porque aí eu abro ela, né? Descasco E já uso tudo de uma vez Então Vamos cortar aqui metade pra polenta E metade pra carne moída O tempo aqui... Esse tempo tá doido Eu pensei que ia cair um toró Aí depois abriu o sol Aí agora tá meio frio E eu não acho ruim não, né? Porque eu gosto desse tempo de friozinho Gente, calor Eu passo muito mal Muito mal mesmo Não sei vocês Mas eu não sou fã de calor, não Aliás Gosto de calor Estamos numa praia, né? Pra poder se refrescar Gosto desse tempinho pra dormir, então Esses dias atrás Eu estava tendo insônia Acordava duas horas da manhã E depois ia conseguir dormir só quase seis horas da manhã Por conta do calor, gente Né? Demais, demais, demais Ah, amanhã Eu vou começar a fazer ioga Ai, tô tão ansiosa Eu já fiz ioga Eu acho que eu fiquei, sei lá Seis meses fazendo ioga Só que na época Quando eu fiz ioga Foi por uma necessidade, né? Porque eu estava com a síndrome do pânico Então eu fui procurar ajuda Graças a Deus Eu me recuperei Me salvei E nunca mais tive Amém Nunca mais voltei Se Deus quiser Só que dessa vez Eu vou fazer ioga de novo Mas apenas por vontade mesmo Tá tudo bem comigo Graças a Deus É só por querer fazer mesmo Então agora a gente Vai mais um pouquinho de água Ai, gente Que delícia Vamos, água Água com gás Água sem gás Agora a gente vai Sabe o que? Vai começar a cozinhar Deixa eu colocar Já as coisas ali Pra dar uma limpadinha na pia, né? Dar uma organizada Vou pegar um pratinho Vou pegar um pratinho pra É um pratinho que é mesmo Mel, Maria Isso aqui vai ser pra mexer Carne e a polenta Eu liguei O fogo liguei Tá doida, né? Então aqui Peraí Gente do céu Eu tô doida Deixa eu baixar aqui Deixa eu ver como é que faz a polenta Coloca o água E depois o que? Peraí Vamos colocar um litro de água Deixa eu pegar aqui Minha caixa tá caindo Tá, então Dá pra deixar Agora o bichinho vai ligar Ligou Pronto Então vamos colocar Um litro aqui de água Agora aqui a carne moída Já vou colocar a carne moída aqui E gente Pra quem sempre me pergunta Ó, tá vendo? Acabei de vir do mercado Tô até no saquinho ainda Nossa, que caro Um quilo de patinho moído R$27 Eu, hein? Pra quem sempre pergunta Glê, você não lava a carne? Gente, eu não lavo carne não Deixa aqui nos comentários Falando se vocês lavam também Porque toda vez eu falo Que eu não lavo Ó, pra vocês verem Opa Tá vendo aqui, ó Como fazer polenta Então vamos ver Agora nessa água A gente coloca Uma colher de sobremesa De sal Uma colher de sobremesa De sal Ui Meu, Maria Uma colher de sal Sobremesa Meu, para de comer Uma colher de sobremesa E vamos continuar Deixa eu ver Ai, a água Eu posso aumentar, né? Deixa eu ver E agora a gente deixa aqui Até ela perder Agora vamos para o segundo passo Agora vamos para essa parte do fubá Aqui dentro tem dois copos de fubá Dois copos de 250 ml Então, vou usar isso aqui Colocar 250 ml Senta lá, filho De fubá Opa São dois copos Pronto Vamos guardar Tá gravando? Agora tá Tô até com medo Eu tô parecendo uma doida aqui Falando, falando, falando Além de falar sozinha Nem a câmera, né? Colabora Agora aqui dentro A gente vai jogar 500 ml de água Mas não é água quente É água temperatura quente Então A gente vai jogando aos poucos 500 ml Deixa eu baixar um pouco O negócio já começou a perder aqui 500 ml Aqui 350 ml Eu amo o Olenta Sabe o que isso me lembra? Calma aí, tô concentrada Mexendo aqui 350 ml Quase Mais 150 ml Isso me lembra infância Me lembra na escola Hora de merenda Ah Só um pouquinho Hora da merenda Nossa, que delícia Uma coisa que eu gostava também Era polenta Que eles faziam lá na escola E também Mingau Arroz doce Nossa, na verdade Eu amava qualquer comida Que eles faziam lá Comida Merenda de escola Nossa Era muito boa O que vocês gostavam De comer na escola? Deixa aqui nos comentários Eu amava polenta Arroz doce Mingau de chocolate Nossa, era muito bom Saudades Saudades de escola A gente vai misturar Esse fubá Nessa água Em temperatura ambiente Porque esse é o segredo Pra na hora Que misturar Com água quente O fubá não ter lotado Ó, tá fervendo Então vamos colocar Aos poucos E vai mexendo Colocamos todo o fubá Aqui dentro Agora a gente vai mexer Como vocês podem ver Tá escutando É o de fundo Não ficou nenhuma Pelotinha Tem esses pedacinhos Só que é o do alho E da cebola Que tá bem picadinho Você tá escutando É o de fundo O que é o do alho De sentir esses pedacinhos Do alho E da cebola Que gente Não dá nem pra sentir Mas tem gente Que gosta mesmo Dá pra você Passar no processador Do alho E do bolo Aí ele Agora a gente Mexe, mexe, mexe Vamos Aqui ó Momento Nostalgia Peraí Toda hora Depois Não precisa Ficar mexendo A meia hora Mas tá Prato Que a gente Então pode mexer Pra ficar um pouquinho De novo Pra ficar um pouquinho De novo E assim vai Mas é importante Mexer Pra que não grude Do fundo Da panela E não chega Aquele mal Isso é pelo prazer Colocar essa polenta Lá pro outro lado Pra eu conseguir Mexer na carne Meia Passar a carne Meia pra frente Pra eu conseguir Mexer melhor É... Ah, eu tava Cantando a música Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa 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 Nem sei se é assim É alguma coisa assim Aqui ó Momento Nostalgia Que a gente Lembra A velha infância A gente percebe O quanto a gente Tá velha É... A idade Chega pra todo mundo Esse ano eu vou 30 Parece que até ontem Eu tava rezando Pra chegar aos 18 anos Grandes bosta, né? Chegou aos 18 anos Não mudou nada Apenas criei responsabilidade Pra, é... Ser responsável Pelos meus próprios atos Ah, e falar Em 30 este ano Outra coisa que vai acontecer Esse ano é A minha militação Vence esse ano Em setembro de 2019 Ah, meu Deus Preguiça Ter que renovar Na verdade Eu nem sei O que eu vou ter que fazer Porque Eu tirei a habilitação Aí eu fiquei com um ano Com a provisória Aí eu fui lá Depois de um ano E peguei a definitiva E agora é a primeira vez Que venceu Então Não sei Quanto que é a brincadeira Né? Porque tudo é paca E vocês são uma paca Pra respirar E olha lá ainda E olha lá Mas eu não sei O que eu vou ter que fazer O que eu tenho que fazer, gente? Tem que ir no Detran Uma outra escola Tô perdida Mas ainda tem alguns meses, né? Pra eu pensar Respirar Ó Vocês não estão conseguindo ver, né? Mas aqui onde eu tô mexendo Tá vendo? É a polenta Não precisa ficar mexendo toda hora Como eu falei naquele vídeo Que vocês vão ver depois Se acabar este Mas Vira e mexe Você mexe Não precisa mexer, né? Ficar mexendo O tempo todo Mas aí você mexe um pouquinho Aí fecha Depois você volta a mexer Bom, então Vamos começar a temperar a carne E aí Ó Eu sempre falo Aliás Eu não sei se eu falei no vídeo Mas Qualquer carne Pra um quilo de carne É uma colher de sopa rasa Se você não sabe Ai, que tanto de carne Que tanto de sal que eu coloco Eu tenho medo de salgar E tal Então Essa é a regra Um quilo de carne Independente da carne Uma colher de sopa rasa Que aí não tem erro Vai colocar um pouquinho de pimenta do reino Colocar um pouquinho de orégano Gente, eu fiz um porta-tempero Mas assim Eu tô mais prático E a preguiça de pegar ali Tá bem ali embaixo E a preguiça de pegar o negócio ali É... Tempero... Tempero baiano Tem mais Que eu vou colocar aqui Manjerona Falei pra vocês, né Que a gente ama Trimpeiro Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau Pra dar uma corzinha Pra não ficar com essa cara de pálida Liga lá o desenho, Gugu Vamos mexer Aqui, ó A mulher consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo Vai homem fazer Se fosse homem aqui, ó Já ia deixar queimar a polenta Brincadeira, gente, tá Mas era o Ricardo que fala Que homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Então agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente copou os temperinhos na carne moída A gente vai dar uma passadinha Hoje eu não fiz nada aqui Hoje... Hoje eu não fiz nada Mania, né Hoje eu... O que eu fiz? Eu não passei pano na casa hoje Vou passar só amanhã Hoje eu só lavei a varanda Lavei aqui a cozinha E o banheiro lavei ontem E o banheiro do corredor lavei ontem E o banheiro do nosso quarto lavei na sexta-feira Então deixa pra lavar Agora sexta-feira A mel precisa tomar vacina, tadinha Vou colocar duas... Dois molhos de tomate Porque eu quero com caldinho Porque pra comer com polenta É bom com caldinho, né E agora é o checkmate Vou colocar Uma... Não, meu amor A mamãe tá fazendo bem rápido Tá vendo? A culpa de vocês, ó A criança tá morrendo de fome Checkmate Agora vamos mexer essa delícia Ai, eu tenho água na boca Polenta Feita e concluída com sucesso Gente, eu vou falar bem rapidinho Porque a bicha conversa demais E só tem um minuto e pouquinho na câmera Ó, acabei Vou finalizar aqui Já quero pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo Que aí eu faço mais vezes aqui pra vocês Mas deixa eu ir bem rapidinho aqui Porque senão daqui a pouco vocês não vão ver o resultado da comida Ó Que delícia Olha a polenta Ó Nossa, que coisa maravilhosa Até derrubei um pouquinho aqui Ó, tá vendo a polenta? Ó, ó Porque eu tô fazendo bem rapidinho Deixa eu jogar a carne muita já aqui por cima Porque senão vocês não vão conseguir ver Quarenta e cinco minutos já se foram Pronto Pronto, gente, ó Olha Que delícia isso aqui Vou chamar a cara aqui, peraí Olha o que eu fiz pro jantar Gente Na cara da criança Ó Colentinha com carne unida Hã? Isso aí é bom pra comer de bacia Pra comer de bacia Bom, é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe bastante like nesse vídeo Se inscreva no canal Me siga em todas as redes sociais Principalmente no Instagram Que eu estou em tempo real com vocês Estou falando bem rápido Porque a gente vai acabar O tempo no meu cartão de memória Mas é isso, meus amores Brincadeiras, a parte de frente da verdade Do cartão de memória Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau